Moderno sistema configurável de chamada de enfermeira sem fio. Sistema codificado, sem interferência, 500 metros de alcance. Acionador de leite sem fio, instalado à beira do leito, com pera de design anatômico e à prova da água. Funções, atender, presença e emergência. Acionador de banheiro sem fio, com cordão. Sinaleiro de porta sem fio, com LED de três cores, alto brilho. Gestão do atendimento, comunicação móvel. Pager, inovação no apertar de um botão.